Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para mudar o papel de parede aqui no Google Chrome para quando você abrir uma nova guia, uma nova aba. Então, como vocês podem ver, esse é o tema padrão que vem instalado no Chrome, que é um fundo branco sem graça com o buscador do Google. Então, para a gente estar mudando isso, para colocar qualquer foto que a gente tenha no computador aqui de fundo ou algum tema que o Chrome disponibiliza para a gente, a gente vai fazer o seguinte, ali em cima você vai abrir uma nova guia, caso você esteja numa página já navegando, você abre uma nova aba e você deve ver uma página similar com essa aqui, com um fundo branco e o buscador do Google. Aí o que você vai fazer é vir aqui embaixo no cantinho e dar um clique nesse botão de personalizar. Aí aqui você vai poder escolher entre subir uma foto do seu computador, uma foto que você queira usar de fundo, aí você vai dar um na pasta que está a foto que você quer usar, ou você pode estar escolhendo usar um tema que o Chrome oferece para vocês. Você pode ver que ele tem várias categorias aqui, como paisagens naturais. Se você der um clique dentro dessa categoria, você vai estar podendo escolher uma foto de natureza para estar usando de plano de fundo. E você pode inclusive marcar essa caixinha aqui de atualizar diariamente, em que o Chrome ele vai a cada dia usar uma nova imagem para você não ficar enjoado. Aí vamos supor que eu queira usar essa imagem aqui de fundo, eu vou selecionar e o Chrome ele vai ficar com aquele fundo para toda vez que eu abrir uma nova guia. Então eu vou abrir aqui várias abas e todas elas vão ficar com aquela imagem que eu selecionar. Aí se você quiser alterar você vem aqui embaixo de novo, nesse lapizinho para estar editando. Aí se você quiser voltar para o tema original você vem aqui em sem plano de fundo, que ele vai voltar para o tema original. Aí se você quiser mudar você vem em personalizar e escolhe um tema que você quiser ou sobe uma foto da sua galeria. Você pode vir ainda aqui do lado em cor e tema e está selecionando uma cor sólida para ser exibida. Então se eu colocar um verde aqui, vocês vão poder ver que não somente o plano de fundo vai ficar naquela cor, mas também todo o menu do Chrome vai ficar naquela cor, beleza? Aí você pode personalizar bastante coisas, mas vamos supor que eu queira subir uma foto no meu dispositivo agora. Então eu vou dar um clique aqui e vou escolher aquela foto que eu quero usar de fundo. Vamos supor que eu quero usar esse fantasminho aqui do Super Mario. Aí vocês podem ver que o Chrome atualizou o meu fundo com aquela foto da minha galeria. Mas a foto ela ficou um pouco fora de dimensão aqui, né? Porque as dimensões da minha foto elas são bem maiores do que a área que o Chrome disponibiliza para a página. Então para a gente estar eu vou dar uma dica para vocês caso você deseje alterar as dimensões da sua foto. Infelizmente você vindo aqui nesse lapizinho, você não consegue redimensionar a foto que você escolheu, mas você consegue usar um programa da sua preferência para estar editando a sua imagem para caber nesse espaço aqui que o Chrome mostra a página. Então o que você vai fazer é apertar um F12 para estar acessando as ferramentas de desenvolvedor aí do Chrome. Aí você deve ver uma página, um menuzinho aparecendo aqui do lado e o que você vai fazer é vir em console, aí você vai digitar por document, body, client, rate, você vai dar um enter, vai digitar isso aqui no console e vai dar um enter para estar pegando a altura que o Chrome mostra a página e você também vai apertar um client, widget, que é a largura, né? Você vai estar vendo a largura que o Chrome exibe aquela área para você. Mas repara que se eu redimensionar aqui, esse widget vai mudar. Como vocês podem ver, ele vai mudar. Então eu recomendo vocês a colocar essa ferramenta de desenvolvedor aqui no modo flutuante, vindo nesses três pontinhos e apertando nesse ícone aqui. E agora sim, tirar as medidas da área que o Chrome exibe a página. O widget vai mudar, provavelmente a altura não. Então essas vão ser as dimensões que você vai redimensionar a sua foto. Então eu vou usar o After Effects aqui para criar uma nova composição naquelas dimensões que eu acabei de tirar. Então se eu voltar lá, as dimensões é 1343 por 625. Então eu vou modificar aqui, caso você use o After Effects também, para estar criando uma nova composição com aquelas dimensões. E eu vou usar aquela foto, importar aquela foto e jogar aqui dentro dessa composição. Aí eu vou diminuir ela para caber dentro dessa área aqui e vou adicionar um novo papel de parede branco para estar coincidindo com a minha foto. Aí basta você salvar aquela imagem modificada. Eu vou colocar aqui jpeg e eu vou colocar na mesma pasta que estava aquela outra. Eu só vou modificar o nome para Chrome. Então a minha imagem vai ficar Boo Mario Chrome. Eu vou salvar e renderizar. E agora se você voltar ali na página do Chrome e ver ali embaixo em edição, basta você dar um upload com aquela imagem que você modificou, as dimensões, que no meu caso é essa aqui, Boo Mario Chrome. E dessa forma a imagem vai ficar certinha nessa área aqui de trabalho do Chrome, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. E aí E aí